Perfeito, quero falar um pouquinho sobre o centro da cidade. O senhor deu uma declaração recente falando o seguinte, abre aspas, só não enxerga melhora no centro quem não quer, fecha aspas. Eu trago alguns números para contradizer um pouco a sua fala. Por exemplo, cerca de 4 em cada 10 pessoas em situação de rua em São Paulo estão na região central de São Paulo. A gente tem um número do ano passado que, em média, a cada 37 minutos, um assalto foi registrado na região central de São Paulo. E mais um dado também, 3 em cada 10 lojas da região central, principalmente do centro velho, fecharam as portas nos últimos tempos. Qual o melhor é essa que o senhor fala? E quantas abriram? Eu sempre, aqui, nessa entrevista, com os dados muito abertos. Eu falei, vieram tantas empresas e saíram tantas. O saldo positivo foi 304 mil. Os empregos, gerou tantos empregos, mas também tivemos demissão. O saldo positivo foi 129 mil. Nós tivemos, na questão da segurança, uma redução de 28% de roubo e de furto se você comparar o mesmo período de 23 com 24. Isso são dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. 28% teve a redução. Nós fizemos uma ampliação da Guarda Civil Metropolitana aqui, que era 1.200 GCMs só no centro, para 2.100. Eu fiz um concurso e coloquei mais GCMs, 2.000 GCMs a mais, aqui na nossa Guarda Civil Metropolitana. De um aumento de 74% na carreira inicial. Os que trabalham nas ações especiais, no centro, eles ganhavam R$ 150,00, então, adicional, eu passei para R$ 1.700,00. Nós inauguramos agora o Smart Sampa. Serão 20 mil câmeras até o final do ano, já tem 14 mil instaladas, inclusive com reconhecimento facial, identificação de placa, correio de roubo e furto. O problema é que eu demorei um ano, porque eu tive ação de partidos políticos, eu tive paralisação por conta do Ministério Público, na licitação. Mas, enfim, consegui superar, contratei, inaugurei, está na 15 de novembro, inclusive para visitar, se eu fiz questão, vocês podem, vocês que estão aqui nos assistindo, podem ir na 15 de novembro, 24 horas, inclusive tem lá o Descomplica 24 horas, para você fazer todo o serviço necessário do Descomplica 24 horas e visitação na nossa central de monitoramento. Lógico, tem andar que você tem informações protegidas por LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que não pode ter acesso, mas você vai poder visitar e entender o que é o Smart Sampa e o quanto vai melhorar a questão da segurança. Porque nós pegamos todas as grandes cidades do mundo e fizemos um estudo, como é que elas resolveram ou diminuíram seus índices de criminalidade. Então, aumento de efetivo, geração de emprego e renda, urbanização, iluminação, zeladoria e, em especial, uso de tecnologia, que é o que a gente está fazendo, do uso das câmeras. A gente vai ter, quando foram presos 93 pessoas. Eu inaugurei tem pouco tempo, só do Smart Sampa, das câmeras da Prefeitura de São Paulo, 93 pessoas foram presas e seis desaparecidos encontrados, porque faz a identificação dessas pessoas. Então, a gente está fazendo muitas ações, pega ali o Centro Velho no Triângulo, estamos reformando tudo ali o Triângulo, são 23 calçadores, 63 milhões de investimentos. Os incentivos, o Requalifica Centro, é impressionante, nós trouxemos vários projetos, a gente tem quase que 1.500 unidades habitacionais já aprovados e apartamentos e prédios abandonados em reforma. A subvenção, nós vamos colocar um bilhão em subvenção, onde a gente vai ter vários prédios que estão abandonados, ociosos e serão requalificados. Já tem 26 projetos protocolados. Nós temos um aumento muito grande, eu acabei de falar aqui por erótico, na questão dessas empresas que vieram para São Paulo. 21 mil delas aqui no centro de São Paulo, 21 mil. Semana passada ou retrasada, teve o evento da Associação Comercial de São Paulo. O Ordini, que é o presidente, ele falava, olha, só nesses três últimos dias, 28 comércios abriram novos. Eu tenho uma grande empresa, não vou falar para não fazer propaganda, está procurando um local para abrir. Agora, lógico, todo centro, gente, e é bom a gente ter essa conversa muito com transparência, de todo mundo, com exceção, por exemplo, de alguns que pegam a Paris, é a cidade mais habitada do mundo, mas todos os grandes centros das grandes cidades, eles tiveram suas concorrências. Aqui em São Paulo, qual é uma grande concorrência do centro? É o celular. As pessoas pegam o celular, e se você quiser, Michel, comprar um sapato, comprar uma toalha, comprar o que você quiser, você pega o seu celular e vai receber na sua casa. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu vinha com a minha mãe, aqui no centro do Mapping, era festa, as pessoas vinham para cá, não tinham tantos shoppings. Hoje, você tem shoppings em todo canto da cidade, em todas as regiões de São Paulo, você tem shoppings. Nós estamos chegando aqui... Estiquei? Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, mas eu não queria que você desse uma palavrinha, você usou a palavra zeladoria. O seu plano de governo, como é que está essa questão? Tem pouco tempo, a dar zeladoria. Pelo seguinte, as calçadas, eu sou pedestre, as calçadas são lamentáveis, os meio-fios são lamentáveis. Ou seja, a impressão que dá é o seguinte, é que essas pequenas coisas não são alvo da prefeitura. Tem essas macros, você sentou, tudo bem. Para o cidadão, para o cotidiano, parece que essas coisas pequenas não são. As capivaras lá do Rio Tietê, não precisa de uma portinha ali, eu já pedi mil vezes aqui para, sei lá, quem é o subsecretário, botar lá para as capivaras não ser atropelado. São coisas aparentemente pequenas, mas que acontecem aos milhares de vezes por dia para fazer a cidade mais humana, mais vivenciada. Tem isso no projeto, Lauro? Muito, muito, Eroto, demais. A gente, por exemplo, os jardins de chuva, nós chegamos agora em 300 jardins de chuva. Jardins de chuva, aquilo que você arranca o cimento, arranca o concreto, faz um buraco de um metro e meio, põe brita e faz um jardim em cima. Isso ajuda a questão da infiltração da água, a questão de drenagem, deixa a cidade mais bonita. calçada, a gente fez a licitação para fazer um milhão de metros quadrados de calçada, serão 600 milhões de reais investidos. Como a gente conseguiu ajustar as finanças da cidade? E a FIT, que é aquela agência internacional, que classifica os países, estados e municípios sobre a situação financeira, nos deu a classificação de triple A, alto nível de investimento, baixo nível de endividamento. Quando a gente coloca a saúde financeira em dia, a gente cuida da saúde, da zeladoria, a gente cuida da saúde, das pessoas, da saúde, da educação, da saúde, do contexto da cidade, porque a cidade, como eu mostrei aqui, falei para vocês, está com uma série de obras, uma série de ações. Hoje, se pega, por exemplo, não tem nenhuma criança sem vaga de creche em São Paulo. Então, todo esse contexto de poder ter arrumado a organização e a gestão da cidade, a gente vai cuidar, já estamos cuidando da questão da zeladoria de calçada, que você falou muito bem, que é de fundamental importância, na questão da drenagem. Nós fizemos investimento, de 7,6 bilhões em drenagem, microdrenagem, contenção de costas, canalização de costas. Olha como hoje a chuva, mesmo com mudança climática, tem um período menor e um volume maior de água, a gente tem um espelho de alagamento muito menor. Nós não tivemos óbito nessa última fase de chuva, que é maior entre janeiro e março. Perfeito. com mudança climática, tem uma emoção que isso faz